Olá meus queridos, hoje é dia 18 de junho e é uma alegria estar com você aqui partilhando os parágrafos lindos do Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje vamos ler e meditar o parágrafo 782. Hoje estou tão fraca que nem posso fazer a meditação na capela, tenho que me deitar. Ó meu Jesus, amo-vos, amo-vos e desejo bem-dezer-vos com a minha fraqueza, submetendo-me inteiramente à vossa santa vontade. Veja o que Santa Faustina está dizendo aqui, né? Ela está tão fraca porque ela era doentinha, né? Ela sofria de várias coisas e o que levou à morte dela foi a... Agora eu esqueci o nome, né? A doença lá que Deus deu nos pulmões dela, né? E ela... Ela fica muito fraca e ela fala assim, hoje eu não consigo, Jesus, ir até a capela para fazer a meditação. De tanta fraqueza que ela estava sentindo, ela tem que se deitar. E aí ela fala, eu vos amo e eu quero bem-dezer-vos com a minha fraqueza. Então veja que em todos os momentos é possível louvar a Deus. É possível louvar a Deus na alegria, quando a gente está tudo bem, quando está festa, quando tem fartura, quando está com saúde, quando está tudo dando certo. Louvemos a Deus por isso. O difícil é louvar a Deus quando as coisas estão ruins. E aqui Santa Faustina está vivendo um período difícil. Ela está vivendo um período ruim. Ela está fraca. Ela está doente. Mas com a própria fraqueza dela, ela louva a Deus. O que são os santos, né gente? E o que os santos nos ensinam? Ela morre de tuberculose. Agora eu lembrei, né? A doença que atingiu a saúde dela a ponto de levá-la. A morte, né? Ela sofrer de tuberculose. E aqui, ela deve estar se sentindo muito fraca já por causa dessa doença. Então veja que, tanto na alegria quanto na dor, nós temos que saber louvar ao nosso Jesus, ao nosso Deus e dizer, Senhor, está tudo bem e eu te amo. Ou então, Senhor, está difícil? Eu estou aqui tão fraca. Eu não consigo me levantar para te amar. para estar na capela diante de Ti. Então eu te ofereço a minha fraqueza. Aprendemos com Santa Faustina a louvar a Deus também nas dificuldades. Jesus, eu confio em Vós.